Boudi, esperaste por isto a vida inteira? És brilhante, dedicado e eu acredito em ti. Olá! Eu sou a Beatriz Barosa e dou voz à Dharma no filme Rock Dog 2 à Festa no Parque. A Dharma é uma baixista e ela é muito genuína, muito autêntica, dá muito valor à música. Eu identifico-me com ela porque também adoro música e acho que também sou uma pessoa verdadeira. Rock Dog 2 à Festa no Parque, brevemente nos cinemas. Não percam!